Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim, aqui está tudo certo, graças a Deus, estou de volta com o nosso simulador de limpar cena de o creme, meu parceiro. Ó, telefone tocando, Big Jam. Na onde? Big Jam likes to appreciate his people. Olha. Espere por novos clientes, tá? As clientes psicopata. Tá, cadê o presente? Cadê o presente? Onde que ele mandou o presentinho pra nós, meu? Que não estou rindo. Não tem presente aqui. Olha o cachorro querendo uma pizza. O que? Você é tão bom, você não quer tocar isso? Tá querendo uma pizzazinha? Tá querendo uma pizza? Será que ele come se eu jogar aqui no chão pra ele? Aqui, ó. Aí, ó. Eu já ganhei uma pizza pra ele. Será que ele vai comer? Não sei. Eu queria ver, cara. Onde que está o bendito presente? Eu acredito assim, família. O final disso aqui vai dar ruim, tá? Que isso, meu jovem? Sempre é você, né, balde? Sempre é você. Vou tirar você daqui. Tanto da vez que eu passo ali esse balde. Aqui a porta nós não conseguimos ver na nossa própria casa. Tá, de padrão a gente tem que dormir, né, família? Pra dar continuidade, né? Bom, aqui não tem nada. Quarta filha. Banheiro. Bora dormir. Bora tirar uma pestana, né? Tirar um cochilinho, porque parece que o próximo aí vai ser insano, né, meu? Acredito eu que sim, né? Vamos ver, vamos ver. Hum... Mansão na montanha. É 11 de agosto. Está aberto. Só vem. Oi, está o Mark já de casa? Ele deve estar em alguns minutos. Você quer algo de beber enquanto esperando? Não, obrigado. Não, obrigado. E agora ele vai beber. Eita, bicho, porra. Pegou o esposo, será? Mamãe? O que são esses ruídos lá embaixo? Deu ruim ali, hein, família? Ele sempre dando aquela limpezinha na casa, ó. Ele tá dando o grau de pouco em pouco ele vai arrumando a casa dele, tá, família? Aos poucos ele vai arrumando. Tá, vamos ver o que tem pra nós. Eita! Cara, ele matou os dois, né? Tava tendo um caso com a esposa dele, velho. Vixe! É, meu amigo, é o famoso ditado, né? Mulher casada mata mais que revolve. É, uai. Mas vamos lá. Colocaram o balde ali de novo, velho. Colocaram o balde ali de novo. Tá, esse aqui a gente já não fez? Né? Não fez esse aqui? Ah, sem objetos para apresentar. Ok. No momento estamos alugando, mas sabe? O vídeo parece que parece gostar de mim. Tá. Taylor, nova. Eu não sei se isso aqui vai aparecer alguma coisa pra gente fazer depois. Eita! A área é grande, hein, galera? Cinco corpos. O cara matou gente pra caramba aqui, hein? Tá. É pra gente sair fora daqui. Pra gente sair fora de casa. Achei que ia ter mais um objetivo pra gente pegar aqui. Aos poucos ele vai dando um grauzinho na casa dele, ó. Entendeu? Tinha uma garrafa de... Tinha uma garrafa aqui de bebida jogada no chão. Tinha umas caixas aqui. Aos poucos ele vai limpando a casa dele. Legal isso aí. A cada noite de sono, o negócio vai ficando diferenciado. Não é mesmo? Então vamos embora pra próxima missão, galera. Já deixa o seu like. Se você tá curtindo esse game aqui, já comenta simulador de limpeza. Fechou? Vamos embora. Mas comenta mesmo, galera, pra fortalecer. Será uma longa noite. Long night. Caso com morte. Eu não sei a qual ponto ele começou a se tornar mundano. Mas eu lembro que, naquela época... Tudo que eu estava pensando era... Pelo menos não era eu que estava sendo colocado em um baguinho. Será que eu distribuí os pontos no episódio passado, cara? Acho que sim, né? Beleza, chegamos, senhores. Longa viagem até aqui, hein? É casa de campo isso aqui, meu? Tá, será que a gente vai ter que trazer os Birignite pra cá? Ixi. Aparentemente sim. Quando tem acesso na caminhonete, a gente tem que trazer tudo pra cá. Machadinha. Tá por aqui não tem nada. Isso aqui de madrugada, meu irmão. Isso aqui olha pra cara da gente. Tem certeza que você quer entrar aí, jovem? Tá, nada. Eita, nós. Eita, nós. Tá. Bom, não vai ajudar muito, né? Mas ajuda um pouco. É, fi. Negócio esquisito ficou aí, hein? Tem que limpar esses trecos tudinho. Aqui temos água. Mas deixa eu ver aqui a questão do... Deixa eu ver aqui a questão das habilidades. Eu usei sim, eu usei. Beleza. Agora a gente tem dois baldes de limpeza, né? Aqui, ó. Ok. Vou deixar... Cara, vou deixar próximo de mim pra não fazer caquinha. Né? E agora vamos pegar o outro. São três baldes de limpeza agora? Que isso, meu jovem. Aí fica lindo demais, ó. Aí desse jeito. Ainda tem mais um ainda? Rapaz. Foi boa essa. Boa, boa, boa. Eu vou colocar o outro pra cá sim, ó. Aí o que que eu faço, galera? Aquele lá de trás... Eu vou pegar ele e vou colocar produto de limpar com a esponja. Ok. Por quê? Se eu colocar dois... Apareceu dois? Dá pra colocar os dois produtos aqui? Uh! Dá pra colocar os dois, mané? Olha isso. Acabou. Ah, agora dura mais os produtos, ó. Gostei. Essa nova habilidade deixou bom o negócio. Tá. Ó! Aí sim, fi! É massa. Tá, agora... Ficou da hora agora, hein, família? Ficou, não ficou? Ficou top, son. Tá, vamos recolher o lixo. Esse lugarzinho aqui, antes da gente começar a fazer limpeza, né? Remover todo o lixo daqui desse ambiente. E agora vamos pegar um mop de limpeza. Pega o segundo também. Vamos lá, né, xão, mano? Vamos começar a limpeza disso aqui. Eu coloquei um perto do outro, mas... É, eu já comecei limpando, nem tirei os corpos, né, meu? É porque, assim... A gente tem que começar de certa forma, né? A gente tem que começar por um lugar de certa forma, meu. Bom, galera, eu dei uma focada aqui em catar os lixos. Eu tô andando pelos ambientes aqui pra ver se eu acho mais alguma coisa. Até então tá tudo ok. Vou ter que dar um jeito de esvaziar essa piscina aí. Na quadra aqui também não tem nada. Depois a gente tenta marcar um pontozinho aí. E é isso, cara. Os lixos acabaram, né? Acabou os lixos. Sobrou uma merrequinha aqui assim. Beleza. Agora eu vou acabar de limpar esse cara aqui. Misericórdia, cara. Tem meleca pra todo lado. Vou limpar aqui, cara. Bom, aqui eu já limpei. Agora é só catar as cápsulas. Cara, isso aqui não é pistola. Ou é 5.56 ou é um 7.62 isso aqui, tá? Eu acho que tá pra 7.62 isso aqui, velho. Essas cápsulas aqui. Ó, a porta tá trancada. Tem que dar um jeito de entrar nessa casa aí depois. Que eu acho que o estrago lá dentro também vai ser... Hum... Eu tô é lascado. Opa. Eu gosto. Eu gosto. É assim, meu. Tá, tem mais por aqui? Não tem mais nada por aqui? Dinheirinho? Opa. Não, né? Só isso mesmo, né? Tá. Por enquanto é só isso mesmo. Agora eu tenho que achar a casa de máquina dessa piscina aí pra poder... Baixar a água e tirar aquele corpo ali de dentro, cara. Não, onde vai estar a casa de máquina? Eu vou ter que procurar por aqui. Casa de máquina. Opa, acho que é por aqui, ó. Clocado. Talvez o garoto tem uma clave. Achei. Achei, galera. Vamos ver. Beleza. Aí depois que a gente limpar tudo, a gente enche a piscina de volta, né? Cara, o único ruim que ficou aqui... Foi pra pegar o... Levar o corpo pra longe, né? Ó a longeura que ficou pra gente tá levando. Cê tá doido? Ficou longe demais, homem. São cinco que a gente tem que carregar. Só cinco. Só cinco. Vamos fazer a limpeza bonitinho. Pra gente não ter dor de cabeça e não ser o próximo. Homem, deixa disso. Aí, show. Deixa disso. Não dá trabalho não, véi. Pelo amor de Deus. É, galera. Mais uma limpezinha insana pra gente fazer aqui. E a chave tá aqui, ó. Vamos dar chave. Agora é limpar tudo isso. Beleza. A piscina está limpinha. Deixa eu vir tirar esse cara daqui. Na verdade, eu posso recolher ele, né? Posso recolher. Misericórdia de uma porrada no negócio. Esse aqui eu posso recolher. Agora eu trago esse cara pra cá. Esse aqui eu jogo pra lá, né? Que vai boiar. Essa cadeira que tava lá dentro da piscina, eu pego e ponho ela aqui de volta. Opa! Um dólar. Um dólar. E esse aqui? Esse aqui não faz nada. Esse também não faz nada. Pra cá deve ter alguma coisa. Opa! Mais dinheiro. Tá? Notebook pra pegar. Não quero pegar. Cara, será que tem algo escondido por aqui? Tem esse lance dos segredos, né? Cara, das coisas escondidas por aqui. Que a gente pode estar encontrando depois. Se procurar bem, a gente acha. Porém, o intuito aqui, o foco agora já é entrar dentro da casa, né, meu? Mas, por enquanto, vamos já encher a piscina, né? Deixar o trem limpinho, bonitinho, daquele jeito, ó. Tá feito o serviço, meu irmão. Olha lá. Olha que coisa linda. Que tops são. O certo seria trocar os trecos ali da piscina, filtro e tal, os negócios, né? Porque os resíduos que estavam aqui foi tudo pra lá, né, meu? A piscininha tá no jeito, galera. Agora, provavelmente, aquela chave abre aqui, né? É isso. E aqui, a gente vai ter... Tá, um telefone. É um caso amoroso que deu ruim pra alguém. Deu um... Isso aqui é elevador, pai. Será que tem elevador escondido nesse ambiente aqui também? Eu, hein? É bom olhar, né, meu? Vai que tem alguma coisa, né? Por aqui não tem nada, dinheiro. Rapaz, o maluco que gosta de largar dinheiro espalhado pra tudo e qualquer lugar, né, velho? Isso aqui é pra fazer pegadinha. Bom, aqui só tinha isso, né? Engraçado que a gente não tinha nem opção de clicar ali, cara, no negócio ali, entendeu? Deixar fechado do jeito que a gente achou. E agora? Vamos ver a bagunça que tá aqui, pai. Terrio. Meu irmão, já pega, já faz o limpa, entendeu? O negócio é Disney. Tá aqui não é só pela limpeza, é pelo dinheiro, entendeu? Então, o que tiver de valor aqui, a gente já vai pegando, tá entendendo? Ó, gaveta. Nada de interessante. Um dólar, show. Tô vendo o que mais que tem de valores aqui, meu. Nada. Rapaz. Manheirinha insana. Agora tem que lidar com o corpo dela, né? Tá, aqui. Não abro mais nada. Joias. É, cara, é uma casa grande que vai dar trabalho pra mim. Agora é trazer os trecos tudo aqui pra dentro que eu achei que eu ia usar tudo ali. Bora lá, né? Bom, vamos cuidar por partes, né? Acabei de limpar tudo isso aqui. Tem outros ambientes pra gente tá entrando, porém, né? A gente vai fazendo por partes. Tem uma pista aqui, já vamos pegar? Tentou fazer ligação, mas ficou sem tempo. Ia ligar pra polícia, ó. É, fi. Não consigo pegar a manhã, tá? Ficou longe pra me levar isso aqui, meu. Muito longe. Ali eu vou gastar esses três mops aí fácil, meu amigo. Eu já vou levar esses equipamentos de limpeza tudo lá pra dentro. Vou dar um grauzinho lá, deixar clean. Na hora que tiver tudo limpinho, tudo ok, aí a gente, né, já vai pros próximos ambientes. Vamos colocar mais um corpo aqui. Esse aqui é o segundo? É o terceiro, né? É o segundo, é o segundo. E achei. É o segundo. O primeiro que deu trabalho também pra colocar. Mas tudo bem. Esse aqui, ó, a gente já pega, leva pra dentro, né? Que aqui vai dar trabalho. A gente deixa aqui um, aí pega o outro, coloca ali. E vamos fazer a limpezinha de tudo aqui bonitinho, né, meu? Parece que o trem vai ficando mais insano a cada episódio, velho. Você tá doido. Cadê o outro? Esse aqui é só pra limpar chão, né? O produto que eu coloquei. Cara, vou deixar pro lado de cá, assim, ó. E é isso. Vou colocar bom na massa, né? Primeiro vou usar a esponja, né? Obviamente, pra limpar toda a superfície, né? Ai, faltou o negócio de... Não, aqui, ó. Vamos colocar pra cá, que eu vou começar de lá pra cá. Eita, nós. Eu tô lascado, meu. Ele tá limpando mais rápido que as esponjinhas, hein, cara? Ó, que da hora. Vai chegar o momento que a gente vai limpar esse aqui. Rapidão, meu, ó. Ó, agora vamos guardar as gavetas. Guarda esse, guarda esse. Ah, tá. Aqui tá suja ainda. Ah, sujou por dentro, pai. Fechou a porta agora. Tem sujeira ainda. Se não tiver limpinho, ele não deixa guardar, ó. Colocar no local, na verdade, né? Chique, né, meu? Agora aqui, ó. Onde tava essa cadeira? Pra cá, né? Essa outra aqui tá ali. Mas... É, fi. O negócio aqui não vai ser moleza, não. Vai ser difícil. É, galera. Quase terminando, hein? Tá ficando legalzinho. Fazer esse quadro grandão aqui. Esse aqui, acho que a gente não pode jogar água, né? Na teoria, né? Na teoria, a gente não pode jogar água no quadro desse. Rapaz, o meu bicho ficou ligeiro nas mãos, hein, meu? Ah, faz, ó. Boa. Vamos ver. Aí, ficou uma sujeirinha aqui, ó. E ainda, ó. Cadê a outra esponjinha que tá mais suja? Não tem nenhuma mais suja do que a outra. Bom. Aqui já ficou ok. Ah, feio. Ficou não, velho. Ainda tinha a maior revista aqui ainda. A esponjinha, galera, é pra não quebrar os talheres, os negócios, entendeu? Pra gente limpar tudo bonitinho. Tem outra? Já tá quase tudo sujo, meu. Ó, pegou até lá na cortina. No teto. Ahn, gurisão. Aqui não dá pra mim usar um mop, senão eu quebro essas pias aí tudinho, esses trecas e tudo. Tá limpo? Tá limpo aqui, né? E agora? Você vai na onde, cara? Tá, você vai aqui, né? Cadê o outro? Acho que tem um outro que tá aqui. O lado de cá não vai, não? Não, só aqui mesmo. Então tá feito, né? Ok. Cadê as pegadas pra mim enxergar, meu? Essas pegadas, eu acho que são minhas, né? O bar de... Ah, eu não fiz isso, não, velho. Meu Deus! Tá, acabei de limpar, acabei de sujar. Ó a caquinha que eu fiz aqui, velho. Chutei o balde. Literalmente, né? Vamos lavar as esponjinhas. Lava a outra também. Ok, o nosso mop de limpeza. Aí o outro mop de limpeza também. Tá feito, né? Beleza. Aqui tá feito, galera. Agora, é ir pras outras partes, né? Já antes de eu entrar aqui, deixa eu ver o que que tem aqui. Quarto. Tem mais uma pista aqui, ó. Essa mensagem não envelheceu bem. Eu estou tomando isso. 200, hein, galera, ó. Eu gosto. Eu gosto de um dinheirinho assim, meu. Fácil. E rápido. As fitas do cassete. Toca-fita, né? As fitas do toca-fita. Ah, mas pra cá não tem mais nada. Às vezes tem um 3 em guarda. Aí, ó. Tô falando. Falando, filho. Quem procura, acha, né? Tá doido? Quem procura, acha. Opa, tem mais uma cartinha bem aqui. Tá. O que eu vou fazer para melhorar a minha vida? Manter uma dieta saudável? Preciso perder pelo menos 7 quilos para me sentir bem. No próprio corpo. Tá. Esse aqui eu acho que é um diário dela, tá? Quem quiser dar um confere. Só para arzar, né? A parte de cima eu já falei de 7 quilos. Aí você vê a parte de baixo. Opa. 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 Cara, essas joias são tão baratas assim, velho. Opa. Eu vou sair daqui com a graninha boa por fora, hein, meu. Pode acreditar, família. Vou sair daqui com um dinheirinho massa. Cara, não é possível. Aqui deve ter cofre, deve ter parede invisível, escondido, em algum lugar, cara. Aqui vai ter, tenho certeza. Bom, já que para cá só tinha isso, vou cuidar da parte da limpeza aqui, tá, família? Na verdade, tem uma sala aqui, hein, meu. Será que a gente tem acesso? É, não tem acesso, não. Acho que é a outra porta de entrada da casa, né? Acho que fica por ali. Bom, tá faltando uma das cadeiras aqui. Até o presente momento não achei. Já limpei quase tudo aqui. Agora falta só esse cara aqui. Que aqui eu acho que vai ser ideal usar essa máquina, tá, galera? Vai ser ideal usar ela, né? Porque, né, muito harto, né, meu. Hum, tem câmera de segurança. Eu vou ter que achar para apagar as filmagens. É, deixa eu, mano. O negócio não é fácil, não. É um aquário, véi. Que isso? Olha que top. Rapaz, esse cara tem dinheiro, hein, fi? Ô. No nível de aquário desse tamanho, o cara tem que ter grana, família. Vamos manter um aquário desse tamanho? Tem, tem que ter dinheiro, fi. Você tá doido? Não é barato, não, um aquáriozinho desse tamanho aí, tá? Opa. Eu gosto. Tá. Cheguei em um novo ambiente. Mas a cadeira lá embaixo... Eita, tem uma porta quebrada aqui. Cadeira lá embaixo que eu precisava... Não tem, né? Que eu quero já deixar os andares assim, tipo... Cada qual no seu, né, meu? Vamos catar o lixo aqui. Tem a parte lá de baixo ainda, também, pra gente tá analisando, né? Acho que o meu pai tá tendo um caso, ouvi ele falando com uma mulher no telefone. Não era minha mãe, tenho certeza. Não surta, garota. Provavelmente não era nada. Não sei. Talvez você esteja certo. Talvez eu esteja exagerando. Ok. Tem que quebrar na porrada, pai. Será que isso aqui já vai pra lixo? Misericórdia, velho. É um pior que o outro. Cê tá doido. Vamos ver o que que é isso aqui. Isso é o que faz essa toda a corrida valida? O que nós temos aqui? Um gamer compulsivo. Caraca, velho. O cara era gamer, cara. E dessa vez ele morreu literalmente, né? Tanto no game quanto no... Mas é isso. Vambora. Vamos levar ele. O cara tava jogando FPS e acabou com uma bala na cabeça. Foi isso? Mais ou menos isso, né? Tá, vambora. Ó a cadeira onde tava. Tava guardadinha aqui, meu. Aí, ó. Agora sim. Deixa eu ver o que que tem aqui dentro. Nada de interessante. Essas maletas em cima dá pra abrir, será, velho? Não dá, né? É, aqui não tem nada de interessante, não. Era só um quartinho, mais ou menos. Só tinha cadeira aqui dentro. E mais nada. Tá? Vamos continuar. Aqui é o quarto. Pra mim não me confundir ter que vir aqui de novo. Já vou deixar essa porta fechada. E o negócio é aqui em cima agora, fi. Bom, galera. Já dei uma pequena organizada. Retirei todo o lixo daqui de dentro, ó. Quarto game. Olha essa visão, cara. Tá escuro, né? Agora o negócio vai ser aqui, meu irmão, tá? Acho que essa cadeira aqui, ela já tá ok. Ela não tá suja não, cara. É isso. Vou colocar ela de volta no local aqui dela. Beleza. E começar a fazer as limpezas aqui, que vai dar um trabalhão. Ter que coletar os trecos lá embaixo e trazer pra cá. Rapaz, o quarto game era legalzinho, cara. O cara tem uns equipamentos aqui. Topson. Ai, tinha que colocar de volta sua cadeira no lugar, hein, cara. Nem me liguei. Coloquei a cadeira ali, nem me liguei. Que tinha que colocar a mesa de volta no lugar. Beleza. Aqui falta pouquinha coisa. Limpar o fundo verde. A estrutura do moleque era de boa, né, meu? Sonho de muitos, né? Ter um equipamento assim. O fundo verde, pá e tudo mais. É, fazer o quê, né? A vida não foi logo pro garoto, não. Agora sim. Agora tá tudo certo aqui, né? Agora... Caramba, tem que limpar ainda esse aqui. É muita sujeira, galera. Muita, muita. Bom, aqui aparentemente eu terminei, tá, galera? Não tem mais nada no quarto game. Só pro lado de fora. Tem mais uns lixos aqui pra recolher também, ó. Na verdade, eu tenho que colocar essa lâmpada de volta aqui, né? A iluminação que ele tinha, né? O quarto dele. Eu tirei ela daqui de dentro. É daqui. É dele, é dele, é dele. Tava aqui assim, mais ou menos, ó. Aqui assim, pá. É isso. Vai mais ou menos assim. Vou recolher a minha. Vamos tirar um negócio de limpeza pra cá. E o quarto game tá ok, né? Acho que tá ok. Tá tudo certo. Tá. Agora, área restrita. Não entre. É um sinalzinho, meu, ó. Os negócios de game mesmo. Tá. Vamos pegar aqui. Largar esse cara pra cá. É isso, galera. Só continuar a limpeza. Cara, a cada ambiente que a gente vai aqui, as coisas ficam pior, galera. Pior, pior, pior. Tá. Vamos recolher a porta aqui. Misericórdia, meu. Ó o tanto de lixo pra cá, tá? Bom, aqui. Acho que eu recolhi toda a sujeira. Agora eu tenho que pegar esse corpo daqui que tá... Eu preciso estar cuidadoso, assim que ela não... Fale. 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 Ó lá embaixo, véi. Que isso? Eu não queria ter que voltar mais lá, não. Tá. Peguei mais uma fita. Beleza. Ah, véi. Agora... Cara, eu vou cuidar aqui. De qualquer forma, eu vou ter que descer lá, né, meu? Poxa, véi. Mó palhaçada. Isso aí tava limpinho aí embaixo, cara. Tá doido. É, família. Vamos lá, né? Olha isso, cara. Como que tá? Vou ter que arrumar tudo. Bom, cheguei no outro banheiro aqui pra gente, né? Tá trocando, colocando um bardinho de água novo aqui, né? Enquanto os outros baldes d'água ficam lá embaixo, né? Na hora que eu terminar esse aqui, eu só esvazio ele aqui e vou lá pra baixo, né, meu? Tem uma chave aqui, ó. Tem uma das portas lá embaixo que tava fechada. Então, assim, vou dar aquele grau aqui em cima. Fazer aquele pente fino antes da gente descer. Se eu encontrar mais alguma coisa, GG. E aos poucos o negócio vai ficar... Uh, rapaz, quase joguei no lixo. Aos poucos o negócio vai ficando limpo, né? Ah, porta. O cara já... O cara arrebentou aqui pra entrar aqui. Nossa, como achar ele, velho. Tá? Tem outra esponja? Essa? Eu acho que é tudo uma só, velho. Sei não, hein? Aqui eu vou usar com esse aqui na cautela, galera. Nós só na esponjinha. Que eu vou falar pra você, Fih. Pra jogar os trens aqui no lixo é fácil, tá? Tá, esse vai ali, né? Então, esse pega, coloca lá de volta. Esse aqui a gente já pega e coloca aqui também, né? Pronto. Aí ficou faltando a cadeira que vai aqui também. Beleza. E agora esse cara aqui, ó. Dá um grauzinho nele e coloca de volta no local. Pronto. Não, ainda tem essa aqui. O que é que tem mais aí? Indiado, vocês, hein, Fih. Pra colocar no lugar de volta, hein? Tá, aqui já tá ok. Beleza, vamos tirar a nossa lâmpada daqui. O nosso negócio de limpeza daqui. Pronto. Ó, como que dá? Posso ver um violão, velho. Que tocar um violão. Tem mais alguma... Opa, tem corrente. Cara, essa mulher ter caído lá embaixo. Vai quebrar minhas pernas, cara. Porque, olha... Vamos fechar a portinha, pá. Ó. Acabou o barulho externo, velho. Fecha a cortina? Também não fecha, né? Tá, só terminar de fazer a limpeza aqui, galera. E a gente já vai pra um próximo cômodo. Aqui tá zero bala. Tá, só chegar e meter o pé. Vamos cortar o treco aqui. Fazer pra cá. E agora... A porta não tem mais, né? Vou fechar a porta como? Se não existe mais porta ali, né, meu? Eu sei... Ah, cara. Dificilmente eu vou ter que voltar aqui. Mas, mesmo assim, depois eu vou voltar fazendo aquele pente fino minicioso, sabe? Pra ver se a gente não deixou de fato alguma coisa pra trás ou algo do tipo, né? Aqui deve ter algumas coisinhas por aqui. Opa. Sempre tem, né, meu? Aquele presentinho. Quantos que já deu? 5.150, galera. Ó, mais um. Ok. Acho que aqui é só, velho. Só. Não tem mais nada. Deixa eu ver aqui. Gavetinha. Nada. E é isso, né, meu? É descer, né? Pegar descendo agora. Não tem nada aqui também. Tá. Aos poucos o negócio vai ficando chique, né? Opa. Achei que era alguma coisa de valor, né? Mas não é não. Bom, eu achei uma das chaves. Agora uma chave, né? Eu vou poder abrir uma porta que tava trancada ali embaixo. Deve ter algum segredo lá nessa porta, não é mesmo? Acho que aqui é banheiro, né? Não lembro. Tá. Aqui eu já tinha entrado também, né? Vou ter que fazer o point-of-inning em todos os quartos, todos os ambientes. Pra ver se eu não deixei alguma coisa pra trás, tá, gente? Vou ter que fazer. Tinha uma das portas que tava trancada. Agora eu não sei qual era. Não é essa? Essa não é, né? Ou tinha alguma porta aqui dentro? Tá. Não. Não, não. Também não é essa. Eu sei que agora tem como... Ah, é aqui, ó. Aqui, ó. Essa porta aqui, ó. É isso. Sabia que tinha lavanderia, galera, ó. Um, 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 um. Lóbulas de arte, né? Que vale mais do que dinheiro. Tem mais? Acabou. Quanto que eu já arrecadei? Seis mil. Cara, um monte de arte, mas... Não tem aquele valor, valor agregado assim, sabe? Não é tão valioso. É. Sabe? O mesmo que nada isso aí, cara. Basicamente isso. O mesmo que nada, tá? Agora tem um lugar ali pra gente descer, tá, galera? Pegar esse mope aqui mesmo. Vamos levar ele pra lá. Vamos ver o que nos aguarda aqui. Ok. Uma receita dentro do micro-ondas. É, fi. Ainda falta esse corpo e aquele outro. É o que faltava, né? É, fi. Você se lascou aqui, hein? O cara foi torturado, xão, mano. Esse se deu mal, fi. Ó, tem mais aqui. Esse cara foi muito torturado, cara. Esse cara se lascou demais, família. É, fi. Achei que uma mulher casada deu nisso aí, ó. Agora vamos levar ele embora. Lá pra nossa van. Já vou pegar o outro que tá ali já, antes da gente fazer a limpeza. Já vou levar também. Já é os dois, né? Tá, galera. Já vamos pegar o dela aqui, ó. Pega só. Foi tudo aqui, cara. Só mais coisa pra mim tá limpando, meu. Bom, falta 5% pra gente terminar de limpar o sangue. Na piscina? Na piscina tem 5% de sangue? Ih, eu não tinha me atentado a isso aí não, hein, meu. Mas será que aquela parte... Ah, aquela parte lá acho que conta, né, véi? Tá. Tire fotos... Tire fotos em piscina? Como que tira fotos? Fotos? Como assim? Não entendi. Ficou sangue nesse treco aqui ainda, cara? Eu acho que aqui conta com o ambiente da piscina, né? Acho que é isso. É isso. Vou até limpar aqui pra ver se é isso mesmo. É isso mesmo. Ah, o negócio de foto deve ser aqui, ó. Tá bom, não terminei o trampo ainda. Ok. Pediu pra tirar a foto, eu tirei. Tá limpinho, meu. Pronto. Terminamos aqui. Agora só ficou essa parte da limpeza. Eu nem trouxe equipamento pra cá porque acho que o que tem aqui já é o suficiente pra limpar. Ah, isso. Ou seja, a piscina tá ok, né? Piscina tá ok. Piscina tá padrão. Agora eu tenho que deletar as fotos e também tirar foto do portão, alguma coisa assim. Mas, gente, eu não terminei ainda. Tem coisa pra tá fazendo. Tá, deixa eu limpar aqui. Ok. Limpa esse outro. Cara, eu vou fazer uma coisa na hora que eu... Deixa eu ver onde tá aqui. Na parte de baixo, exatamente na parte de baixo, né? Onde eu tenho que descer. É isso. Ah, mas aqui eu tenho que tirar foto. Filho, tenho que tirar foto. Eu tenho que limpar primeiro. Vamos descer ali embaixo ali pra gente terminar de fazer a limpeza disso aqui, ó. E depois a gente tira a foto, né? Obviamente. Acho que a foto é só depois que a gente terminar, né, meu? Ou será que tinha que tá com o cara aqui? Por um limpo. Ok. Beleza. Tire foto e ir no primeiro andar. Ah. Agora vou ter que tirar... Virei fotógrafo agora. Nice. Meu Deus. Cara, eu tô de dinheiro, família. Uau. Ah, mentira. Ah, velho. Ah, mentira, mano. Isso aqui tá bom. Sim. Totalmente valeu. Ah, velho. Ah, velho. Olha essa bicharia. Um monte desse. Dois conto, cara. Mentira. Mentira. Me roubaram grande aqui agora, meu. Cara, eu olhei assim e falei, cara, vou sair com 100 mil dólares daqui, né? Uhum. Confia. Confia. Ah, não acredito, velho. Bom, resumindo, basicamente aqui, eu terminei, né? Não tem mais nada. Agora tá pedindo pra mim tirar as fotos. Tirando essas fotos, a gente vai embora. Subir aqui em cima pra bater mais uma fotinha. Ok. Beleza. Vamos ver qual que é. Tirar a foto do térreo. Na parte lá de baixo. Depois eu vou dar aquele... Aquela geral na casa, antes de a gente ir embora, né? Descer lá no térreo lá. Volto a tirar foto daquele lugar ali, né, meu? Térreo. Beleza. Zé Zica, fi. Tá, deletar gravações. Isso, eu preciso achar. Preciso achar o computador pra deletar as gravações, cara. É isso. Será que tava no computador do moleque, velho? Eu não vi. Não, aqui não é. Hum... Esse eu me lasquei, hein? Deletar as gravações. Será que tá, tipo, no computador central? Esse computador aqui, será? Não, esse computador não é. Cara... Agora lascou, fi. Onde a gente vai achar esse cara? Achei, galera. Ah, esse não tinha nem... Não é de boa, esse? Eita... Força bruta, né? Não. Vamos retornar, parar. Vamos pra esse aqui, tá? Três. Tá. Cinco, oito. E o quatro. Vai dar, vai dar. Meia. Meia nove. Quatro, oito. Show. Agora é só apagar, cara. Apagar tudo. Ninguém viu nada. Além de apagar, tinha que levar o HD embora, né? Bom, aqui tá de boa. Deixe cena do crime. É só a gente meter o pé. Porém, né? Eu vou ter que dar aquela analisada. Ver se eu não tô deixando nada pra trás. É, galera. Aqui não tem mais nada não, pai. Aqui não tem mais nada. Micro-ondas. Tal. Não tem mais o que a gente tá fuçando aqui, sabe? Se tem, tá bem escondido, cara. Se tiver algum segredo, ficou pra trás. Eu dei o meu melhor. Foi o melhor que eu podia ter feito, tá? Aqui foi a salinha lá, né? Que tinha dos segredos, né? Com o negócio de obra de arte, tal. Lavanderia. Aí tinha a salinha lá de baixo. Aqui não tem mais nada. É isso, cara. Acabou-se. Acabou-se, acabou-se, acabou-se. E a partinha de cá também. Banheiro. Tem nadinha de nada também pra nós. Às vezes fica uma joia. Cara, quando eu vejo o valor muito quebrado, assim. Porque provavelmente tem mais um dinheirinho por aqui. Porém, cara, eu não tô achando, velho. Não tô achando essa grana. Não é pra ser minha, não. Entendeu? Cara, com a perícia vir na casa aí e tentar achar alguma coisa. É som, né? Se não fosse os direitos autoral, dava pra fazer o serviço escutando a musiquinha, né? Mas melhor não. O YouTube não perdoa, show, mano. Bom, terminei tudo. Não ficou nenhum equipamento meu pra trás. Estão tudo aqui, né? Nas minhas mãos. Esse também. Ok. Tá tudo ok, né? Oxi. É doido, é homem. Lado de cá de fora. E eu achei alguns doleta por aqui também. Mais nada. É isso. Só meter o pé, galera. Parte da piscina tá resolvido. Lance de cá tá resolvido também. Às vezes pode ser um dinheirinho ali. Nada. Aqui. Não. Eu coloquei as taças aqui, galera, pra não quebrar, entendeu? Porque quebrou a mesa. Acabei colocando as taças ali. E aqui, meu? Opa. Ah, aqui é o mato, né? Ok. No meio do nada, assim? De graça? Vai que tem alguma coisa por aqui? Eu não tô sabendo, né, cara? O moleque andou plantando umas verdinhas aqui, ó. Ali não encontrei nada, não, galera. O negócio agora é só fazer aquela cestinha básica, né? Pockets. Cagada, velho. Foi cagada mesmo essa, cara. Muito, muito cagada isso aí. Mas tá bom, vambora. Dando uma olhada nas mesas pra ver se racha mão com um trocadinho, né, meu? Um trocadinho por aí seria ótimo pra mim, né? Nada. É, família. Acabou-se. Ah, acabou-se. Vou deixar do jeito que tava, né? Não tem como? Não tem como, né? Desligar e voltar. Bom, tudo certo. Achei que ia ter como trancar a porta. Por aqui eu deixei de pegar alguma coisa também. Um dinheirinho, algo do tipo. Nada, né? Então é isso, família. Vambora. Vamos pro carro. Vamos encerrar essa missão aí, tá? Show. Meu trabalho tá feito. Tem dinheiro por aqui também, né? Uma graninha. Vamos lá. Cara, espero que eu tenha conseguido fazer tudo 100%. Foi ralado isso aqui, meu. Uma hora e 23 minutos a gente ficou na missão. Ah, isso aqui, isso aqui tá ligado, né? Isso aqui é 100%. É excelente, meu parceiro. Perfeito. Perfect. Tá, peguei todos os corpos. Continuar. Agora aqui que é a questão, né, cara? É o dinheiro que eu ganhei no total. 12 mil mais 7, tá? Ganhei no total 19.200 e... Cara, eu acho que dava pra fechar 20 aí, tá? Agora é esse aqui que é preocupação, cara. Os mistérios. Ah, acho que eu bati porque peguei todas as pontuações. Peguei as fitas. Ok. Coxa vida! Faltou um mistério, um segredo, cara. Tá bom. Não tem problema, não. Não tem problema. Consegui concluir. Missão zica essa, hein, cara? É difícil. Nas próximas eu vou tentar ser mais dinâmico possível, tá, galera? Mostrar menos essa questão da limpeza e mais o resultado pra vocês, né? Ser o mais breve possível ali e mostrar o resultado e depois a gente ver o que faz. Fechou? Galera, seguinte, vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, compartilha, se inscrevam. Quem já é inscrito no canal, ativa o sininho das notificações, fechou? Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu e até mais.